Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, ao nosso canal Piscina Limpa, trazendo dicas importantes para você que é piscineiro ou dono de piscina. Neste vídeo, gente, eu estou fazendo a aspiração de uma piscina de alvenaria e é interessante, gente, essa piscina é reabastecida com água de um poço artesiano, gente, imagina só, né? Então, o que acontece, gente, a piscina estava toda com aquela reação de metais na água, né? Deu aquela reação. Então, gente, eu fiz o tratamento tradicional mesmo, com sulfato de alumínio e barrilha, fazendo a decantação, né? E o que eu vou fazer, gente? Depois eu vou usar o oxidante multiação e o M20, né? E pronto, gente, a piscina vai estar pronta para o uso, né? Lembrando que o oxidante multiação, ele elimina metais na água, né? Então, a água de poço realmente é uma boa hora para você poder usar esse produto, beleza?